E aí galera, beleza? Beleza, aqui quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aqui para o canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim trazer aqui para vocês um tutorial De como colocar addons e também mods no seu minecraft box edit, beleza? E olha o seguinte galera, esse tutorial aqui, velho Eu vou estar fazendo aí na versão mais atualizada que é a 1.2.8, ok? Então, se você não tem essa versão ainda, velho Eu vou deixar o download dela aí na descrição, beleza? E eu também vou deixar o download do block launch aí na descrição também, ok? Então galera, eu vou começar mostrando aqui para vocês como que faz a instalação do addons, ok? Então eu vou começar aqui pelo addons e depois eu mostro para vocês como é que faz a instalação dos mods, beleza? Então eu vou baixar um addons aqui e também vou baixar um mod para mim estar mostrando para vocês, beleza? Então galera, para você estar fazendo a instalação do addons, velho Você vai precisar dessa aplicativa aqui, o X-File Explorer, ok? Então eu vou deixar o download dele aí na descrição, beleza? Então galera, eu baixei aqui o addons da lookblock, ok? Que eu já trouxe aqui também no canal Então eu trouxe aqui o addons, na verdade eu baixei aqui o addons da lookblock Se você quiser esse addons aqui, velho, eu já trouxe aqui no canal, beleza? Então procura aí embaixo, velho, que vale a pena Porque o addons também é fera mesmo Então depois que você baixar, fazer o download aí do addons que você quer Você faz o seguinte, né? Você, como eu disse, vai precisar desse aplicativo aqui, o X-File Explorer E no caso está aqui, como vocês estão vendo, o addons, beleza? Tem addons que você vai ter que extrair e tem uns que não Na verdade a maioria não vai precisar, ok? Então como vocês estão vendo aqui, já está o arquivo aqui E é só eu estar dando um clique, beleza? Como vocês viram, galera, entrou aqui no Minecraft PE, beleza? Então você vai precisar também da versão 1.2, claro Obviamente que não dá na 0.15, ok? E galera, você espera dar importações to RAID, né? Se eu não estiver enganado E quando dá isso aqui, ó, importação de nível iniciada E depois que dá a importação de nível concluída com sucesso O seu addons foi instalado com sucesso, beleza? Depois disso, galera, você vai ter que fazer o quê? É só você estar entrando no mundo, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês Tem addons que você vai precisar vir em opções aqui E vir aqui em recursos globais E botar o addons, ok? E botar, na verdade, a textura, ok? Esse aqui não vai estar precisando, beleza? Então é só eu estar clicando aqui em jogar Como vocês estão vendo, também já vem o mapa, né? O Luke Block Race Então deixa eu estar clicando aqui Pra mim estar entrando aqui no mapa E estar mostrando pra vocês Então esse addons aqui, velho, é bem maneiro mesmo Vale a pena você estar baixando Pra estar jogando aí também com seus amigos, ok? Então ele também vem com mapa de corrida de Luke Block Então é isso, né? Como vocês estão vendo Tem o lado verde aqui O azul E também o vermelho Isso aqui eu não sei pra que serve É até picareta E isso aqui é bedrock, né? Então o que você vai ter que fazer, galera? Você vem aqui E pega o ovo do porco Isso, o ovo do porco De invocar o porco, né? Como vocês estão vendo E é só você estar clicando, né? Ih, não, na verdade eu fiz tudo errado, velho Pera aí Não, galera Deixa eu estar clicando aqui em sair, velho Que eu sem querer fiz uma parada errada aqui Antes de você entrar aqui no mundo, velho É porque eu sou muito burro Antes de você entrar aqui no mundo, galera Você faz o seguinte Você vem aqui do lado Aí depois que você clicou ali do lado Você vem aqui embaixo Você vem em pacote de textura E clica nesse trocinho aqui Nesse ovinhozinho aqui E clica aqui pra cima, ok? Aí depois disso Você vem aqui embaixo E faz a mesma coisa Você clica nesse maisinho No caso aqui embaixo, ok? Deixa eu estar clicando aqui em continuar Beleza Vou esperar um pouquinho aqui Agora só está saindo E pronto, galera Eu posso aqui entrar no mundo E agora sim Eu posso estar jogando, beleza? E agora sim, galera O Addons vai estar funcionando Perfeitamente Então deixa eu estar mostrando aqui pra vocês Vou estar clicando aqui Nessa look block aqui Veio essa florzinha aqui E aqui vamos ver o que vai vir Veio uma TNT, ó Vai explodir Beleza Aqui veio o que? Deixa eu ver Veio um monte de fogo, né? Beleza Aqui veio uma ovelha Como vocês viram, né? Então, velho O Addons funciona Perfeitamente, ok? Então é bem maneiro mesmo Já está saindo aqui Porque vai explodir Veio vários itens aqui Bem maneiro E beleza Então só você está vindo aqui Está funcionando perfeitamente Vem bastante itens assim Diferente, né? Vem Às vezes vem armadura Vem alguns mobs Vem itens Vem também coisas ruins, né? Como vocês estão vendo Vem Veio aqui uma TNT E também Vem uma bruxa, né? Que caiu lá embaixo Esse Addons está bem fera mesmo, galera Vale a pena Você estar jogando aí, ok? Principalmente é você jogar com o seu amigo, né? Porque aí é bem melhor E eu estou Dá até para você fazer uma série, né? Então fica bem legal mesmo Então é isso, galera Agora eu vou mostrar para vocês Como é que faz a instalação dos mods, ok? E bom, galera Para você estar fazendo a instalação de mods, velho É bem fácil também Você vai precisar, como eu disse Do Block Launcher, né? Que vai estar na descrição aí Para download, ok? E depois que você fazer o download do Block Launcher É só você estar entrando no Block Launcher E pronto, galera Já vai ter aquela chavinha ali Você clica nessa chavinha E você vem aqui em Manage Mod PS Script, beleza? Você clica ali E pronto Você espera um pouquinho E vem nesse maisinho aqui, ó E depois você clica em Local Storage, beleza? Depois que você clicar ali Você vem em Download, né? E eu baixei um mod aqui, velho De Golem, né? Que você pode ter vários tipos de Golem E eu baixei esse aqui mesmo Só para estar mostrando para vocês, ok? Então, galera É só você estar clicando, então, no mod, beleza? Depois disso É só você estar voltando E pronto, ok? Então o mod já foi instalado Perfeitamente, beleza? Então é só você estar entrando no mundo aí E estar se divertindo Então, galera Eu vou estar fazendo aqui Um Golem de Esmeralda, beleza? Então, deixa eu estar fazendo aqui Para mim estar mostrando para vocês, né? É um mod simples aí Que eu baixei Só para mim estar fazendo esse tutorial aí E estar mostrando para vocês, ok? Então, é só pegar aqui o mapa E dar um clique aqui Como vocês viram aqui, galera Eu fiz um Iron Golem, né? É um Iron Golem verde aí De Esmeralda Então, velho É bem feiramente Você pode fazer vários tipos aí De Iron Golem aqui Nesse mod aqui Que eu fiz a instalação Mas é isso, galera Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like aí Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Então, download de tudo Que eu falei aqui no vídeo Está na descrição, ok? Menos dos mods E também dos Addons, né? Que eu não vou botar o download aí, né? Se vocês quiserem Eu posso estar botando, né? Mas o Addons da Lookblock Eu já trouxe aqui no canal Então, se você quiser baixar, velho Vale a pena mesmo, beleza? Bem, galera Mas então é isso Valeu Falou E fui